Um nariz, às vezes os olhos e até mesmo o queixo um pouquinho acentuado. São uma das ferramentas de trabalho para os caricaturistas, sempre com uma pitada de bom humor. Hoje a gente recebe aqui um artista que é também caricaturista, cenógrafo, ele já fez até desenho para tatuador. A gente conversa com o Walter Viana. Walter, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Você começou a desenhar desde bem cedinho, com sete anos. Isso, aos sete anos eu tive meio que uma guerrinha entre eu e meu tio. Ele desenhava bem e eu sempre querendo acompanhar, mas não conseguia. E ele tirava um sarro. E hoje você desenha melhor que ele? Eu perseverei, ele parou e hoje, graças a Deus, eu estou fazendo essas artes aí que vocês estão vendo. Olha essa raiva aí, mas no fundo você deve até agradecer ao seu tio, porque essa raiva aí é que impulsiona muita gente para seguir em frente, para até provar, ó, como é que eu sei desenhar. E você prova muito bem com essas caricaturas. Você já fez desenho para tatuador? Sim, eu, aos 16, 17 anos, eu conheci o Ledes, que ele faz tatuagem. O Ledes, que é um dos tatuadores mais conhecidos aqui de São Paulo? Isso, conheci o Caruba também e fui desenhista deles. E ali desenhei vários tipos de desenho, onde eu aperfeiçoei muito ali. Então tem muita gente que tem no corpo a sua marca, que você desenvolveu. Tem dois integrantes do Titãs que tem tatuagem minha, tatuagem mesmo. Ah, é? É. E que superfície que é melhor para desenhar? Olha, não tem, assim, uma superfície apropriada, assim, é a... A mais difícil mesmo é a pele do ser humano. É. Mas esse aí... Porque se mexe, né, e ela tem elasticidade, né? Essa é a superfície mais difícil de ser desenhada. Você está aí, né? Mas agora um papel, uma parede, um tecido, uma lona, ferro, não tem problema nenhum. Nossa, mas e o tamanho? Você está aí nas mãos com umas fotografias que ele faz também aerografia. Isso. E ali está na porta de uma garagem. Primeiro, o que é a aerografia? A aerografia é um desenho ilustrado, que nem você vê aqui, ó. Com aerógrafo. Aerógrafo, uma mangueira, vai no compressor e ali você começa a ilustrar o desenho já direto, né? Você consegue ver ali um cachorrinho, em cima um gato. Mostrar o próximo. E quando a superfície é maior, né? Como esse que a gente está vendo, esse é uma parede enorme. Esse aqui é enorme. Esse aqui, o desenho do Jack Sparrow, é num prédio, dá para ver aqui. Como é que é feito esse desenho? Primeiro você... Isso é feito à mão mesmo. Mas antes você faz um esboço, como é que é o processo? Você faz a base, é isso? Isso, a base é feita já na pistola de pintura. Eu já vou desenhando e já vai saindo, né? Não tem assim um... Não tem um molde, não tem nada. Não tem um molde não. Às vezes usa molde. Usa-se molde para fazer. Essa fotografia de baixo, quem é? Angelina Jolie? Olha que linda. Você olha a dificuldade que tem aqui, ó, nessa parte de cima, que é uma porta e o desenho ele sai bem nítido. E você desenha, você faz primeiro... eu queria que você explicasse o processo. O processo, né? É a partir da fotografia mesmo? A partir da foto, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, essa é a foto de um casal. Esse é a lápis? Feito a lápis. Demora bastante tempo. E essa foto de um casal, você foi feita em que superfície? Papel. Um papel. Papel Schweller. Aqui embaixo já é o capô de um carro. Isso é uma aerografia mesmo. Já foi usado máscara. Então, primeiro você faz o desenho. Faz o molde. E aí você vai... Mas como é que é feito o molde? A mão. Você faz a mão, desenha, recorta no estilete. Ah, você recorta o molde. Cola a máscara na superfície, pinta. E aí vai desenvolvendo. Agora, Walter, você é um artista em comum, né? A gente está vendo aqui e está apreciando o seu trabalho, está vendo que é uma maravilha. Dá para ficar rico com desenho? Olha, tem pessoas que valorizam a arte. Eu tenho um projeto aí muito grande, eu estou lutando por ele. Eu creio que Deus, Jesus Cristo vai nos abençoar para estar ajudando os ex-presidiários, pessoas que são dependentes químicos, quando eles saem, não tem aonde trabalhar. Pessoas anãs, não tem muita oportunidade. Vários tipos de pessoas, né? Mas desenho não é um dom? Essas pessoas vão desenhar, vão pintar? Ou não, é mais trabalho também, é técnica? Olha, nesse estúdio que eu pretendo montar, vai ter muito tipo de trabalho. Quer dizer, o seu tio não te ensinava muito, né? Não queria que você aprendesse. Ele estava meio orgulhoso, né? Você, ao contrário, você tem prazer em passar isso para a sua técnica. Isso, eu quero passar mesmo adiante, porque são muitas obras. Você vê aqui, olha esse carro, dá uma olhada aqui. E eu não entrei em escola não, foi na raça mesmo. Você vê os tons, esse aqui é o Homem-Aranha feito num carro também. Mas hoje você tem uma técnica que você, inclusive, passa para as pessoas, né? Passo, passo. Você que inventou a técnica também? Em alguns casos, sim. Olha, eu fui pesquisando em livro, né? A postila, procurando aqui e ali. E aí foi desenvolvendo. Esse aqui foi para o... A Cláudia Leite usou no comercial que ela fez, no ano retrasado. Pois é, o que você ganha mais é com comerciais? São com ilustrações, né? Eu também faço painéis, que nem você está vendo aqui, ó. Letra caixa. Então, são várias coisas. Eu vou estar mostrando aqui, para você ter uma noção. Esse daqui já é feito em lona. Já é outro tipo de coisa. São legumes, frutas. Não é só um tipo de desenho, que é rosto, né? Sim. Ô, Walter, você acha que qualquer pessoa consegue desenhar? Que goste, sim. Se ela gostar, já é um grande passo para estar aprendendo arte, né? Desenho. É, porque gostar implica na paciência de... Tem que ter muita paciência, Leão. Muita mesmo. E observar bem o que você está fazendo. Claro. Você é um grande observador da natureza, né? Dá uma olhada só, que bonita. Olha aqui. Essas aí são as cataratas do Iguaçu? E são dois tipos de paisagens, né? Olha lá. A de cima é bem puxada das cataratas do Iguaçu mesmo. Feito com latex. Tem pessoas que pensam que eu uso uma tinta especial, mas nada disso. Latex é aquela tinta que a gente usa para pintar parede? Para pintar parede. Olha, Leão, olha aí. Esse daqui é um tanque de guerra. Foi usado numa convenção. Essa peça, ela foi feita toda à mão. Ela é maior do que o espaço que tem aqui. Ela tem 6,30 metros por 3 metros. Falar em espaço que tem aqui, parece que agora você está trabalhando com cenários também. Você está criando cenários, é isso? Isso, isso. Esse tanque de guerra foi parte de uma cenografia que foi feita para a Pepsi Cola. Eles usaram ali a arte da guerra, foi o tema. E foi construído tudo isso aqui à mão. Se você olhar aqui, são várias peças conhecidas. Tem tábua de bater bife, bacia, tem tampa de arroz de micro-ondas, potinho de cozinha. Você olha aqui e você não acredita que tem várias peças assim. Tem um making of no YouTube e você pode estar dando uma olhada lá. E o que eu estou vendo aí é que o teu dedinho está todo, tua mão está toda sujinha de tinta, né? É permanente isso. Já estava trabalhando de manhã já. Você já está acostumado assim. Já estava trabalhando já de manhã. O Walter, agora a gente está vendo que você desenvolve várias técnicas. Você é um artista plástico completo. Tem alguma parte da arte que você é mais apaixonado? Desenhar rosto. Desenhar rosto? E fazer escultura. Fisionomia, né? Fazer escultura, mexer com massa, modelar. Isso eu gosto muito. Agora você fala desenhar mesmo, fazer um retrato da pessoa, né? Não é nem a caricatura. Tem o retrato e tem a caricatura. São duas coisas diferentes, né? Olha, eu prefiro, eu ia adorar que ele fizesse aqui o nosso retrato, mas pediram para fazer a nossa caricatura. A minha do leão. Ai, meu Deus. Porque caricatura não é fácil. Não é sempre que a pessoa ali que está sendo retratada gosta, não é, Walter? Mas você pode fazer uma caricatura da gente aqui? Minha do leão? Posso. É uma coisa rápida, dá para fazer. Então tá bom. Então você, por favor, fique aqui e a gente vai mostrando. Então, o Walter fazia uma caricatura, espero que bem bonita. Minha do leão, o lobo. E você vai acompanhar todo o processo, Leão, com você. Olha só como é que está ficando. O Walter Viana está ali caprichando na caricatura do leão. Pegou um sorriso ali danadinho, olha lá, meu queixinho. Ah, ele está bonzinho, vai. É, até que foi simpático. Agora vamos ver lá o que o Walter fez da gente. Vamos ver, Adri? Eu estou louca para ver, já dei uma olhada ali na sua caricatura, foi uma gracinha, o leão. Achei que ele foi bonzinho. Eu quero ver a da Adri depois, viu? Olha lá. Um pouco bochechudo demais, né? Ah lá, com seu lugar na mão. As fulguinhas. Adorei, obrigado. Funcionando. Estou brincando, está ótima. Deixa eu ver a minha caricatura também. Olha lá, Adri, já. É, também gostei. Tá aí, maravilha. Bom, vamos nos pedindo, mas amanhã a gente volta, viu? À uma da tarde. Beijos, dignidade já. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se vê novamente aqui no nosso Notícias de Mais. Está confirmado? Um super beijo. Boa tarde. Be you, with 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 you. Oh, girl. I don't want nobody else. Black and Beats vibes, baby. Without you, there's no one left in. You're like Jordans on Saturday. I've got to have you and I cannot wait now. Hey, little shawty. Say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything, yeah. Cause if I've got you, I don't need money. I don't need calls. Girl, you're my all. Girl, I'm going away. You know that I won't let you. Obrigado.